Acabei de assistir ao Jornal da TV. Se eu dissesse o que eu vou dizer agora, você nem sei do que me chamaria. É louco, velho gagar, idiota. Caramba, a quantidade de adjetivos disponível é tão grande, mas eu vou contar assim mesmo. Ninguém vai acreditar, é só pegar em todas as emissoras, devem ter dado isso, aconteceu em Pernambuco. Então é só procurar e provavelmente vai sair nos jornais da noite também, por que não? Talvez até no Jornal Impresso. É uma idiotice tão grande que ninguém acredita que possa acontecer, mas acontece que a reportagem dizia que já tinha vários casos. Vários casos. Um grande amigo meu, hoje mora nos Estados Unidos, o grande coronel de cavalaria, Gesso Pinheiro Gomes, casado com a grande, maior ainda, Daia, uma artista fabulosa que começa a fazer uns mosaicos, fez um mosaico até do Bolsonaro. O dia que ela me mandar a foto, eu publico aqui, aliás, ela está nos Estados Unidos. O dia que eu for aos Estados Unidos, eu vou fazer um filme entrevistando ela e mostrando os mosaicos dela, que são espetaculares. O do Bolsonaro também. E o coronel Gerson, meu amigo, grande amigo, quando eu era presidente da ORI, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, aqui no Rio de Janeiro, ele, na época, comandava o estabelecimento de ensino, ou seja, o quartel onde funciona a associação, ele me disse, mergulhão, o óbvio não existe. Aprendi, eu não sou burro, nem tapado. A partir daí, fico tentando ensinar aos meus amigos o óbvio ululante. Muito bem. O título deste artigo não podia ser mais claro. Álcool pega fogo. Pelo amor de Deus. Não existe, não existe ninguém que não saiba disso. É o óbvio ululante, não é? Não é o óbvio? Pois bem. Na televisão eu fiquei horrorizado. Uma senhora, pernambucana, está internada no hospital com 35% do corpo queimado. 35% do corpo queimado. Olha, queimadura no Brasil é sempre uma coisa grave. Se não mata, deixa cicatrizes horrorosas. Pobre senhora. E ela conta. Chegou em casa da rua e fez o seu protocolo de tirar a roupa toda e correr para o chuveiro para tomar um bom banho, se ensabou bem. Não contente. Vestiu a parte inferior do pijama e da cintura para cima ela passou álcool. Álcool 70. Esse álcool que vende aí em todo lugar agora passou álcool no corpo. Quer ver? Quem sabe o que é álcool? Você não sabe, né? Tá aqui álcool. Eu também gosto. Ah, eu adoro esse álcool aqui. Estou passando no corpo todo. Quer dizer, no corpo todo não. Estou passando no rosto, etc. Esse álcool aqui, eu gosto muito dele porque minha mulher botou alfazema. Então é um álcool cheiroso. Eu passo para ficar cheiroso. Não contente. Ela ainda pegou álcool gel. Álcool gel? O que é álcool gel? Pegaram o álcool. Colocaram numa substância emoliente que eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, mas o pessoal químico gosta de falar esse troço. Botaram o álcool num gel para que ele não evapore rápido. Ele demora mais para evacuar. Por isso, se usa álcool gel para acender churrasqueira. Se você bota o álcool, é até perigoso. Dá aquela explosão. Aí você bota o álcool gel que dá tempo de você sair correndo. Ela está limpa e cheirosa. O único problema é que assim que ela fez isso, acendeu um cigarro e explodiu. Ela mesmo diz isso. Acendi um cigarro e... O álcool explodiu. Claro! É o óbvio! Álcool pega fogo! Você toma um banho de álcool e acende um cigarro? Pelo amor de Deus, gente! Eu sei que esse filme é idiota. Eu sei que eu pareço idiota. Mas, se eu não disser o óbvio, o lunch, você vai fazer o mesmo e aí o idiota vai ser você. E aí o idiota vai ser você. Obrigado.